Epa! De onde vem esse barulho? Eu conheço esse barulhinho de algum lugar! Eu tenho quase certeza que esse barulho é de... Pipoca! Eba! Eu sabia! Eu sabia! Ops! Está faltando alguma coisa! Sim! Esqueci de colocar sal! Ué, mas... De onde vem o sal? Do saleiro! Toma, Kika! Ninguém entende as minhas perguntas! Eu entendo, Kika! O sal vem do mar! Já reparou como a água do mar é salgadinha? Dentro dos oceanos existem milhões e milhões de toneladas de um mineral chamado sal! O sal que você usa em casa é separado da água do mar em um lugar chamado salina! Nas salinas, a água do mar é puxada e filtrada para ficar mais pura! Mas como o sal chegou até a minha pipoca? Na salina, o sal bruto é retirado por máquinas e levado para a fábrica! Na fábrica, o sal passa por várias etapas de lavagem, em máquinas enormes para tirar todas as sujeirinhas que vieram do mar! Depois, é colocado em uma máquina que gira rapidinho para que o sal fique bem misturado! Aí, o sal precisa ficar sequinho! Para isto, ele é colocado nestas máquinas a uma temperatura de 400 graus! No final, os técnicos do laboratório fazem alguns testes para ter certeza que o sal já pode ser embalado e seguir para as lojas! Em uma delas, a sua mãe comprou o sal e colocou-o dentro de mim! Uau! Que legal que é o sal! Legal? O sal é sensacional! Além de ser um excelente tempero, ele é muito importante para a saúde! O sal circula pelo seu sangue, ajudando o funcionamento do cérebro e facilitando a digestão de alimentos! Mas, atenção! Exagerar no sal pode fazer mal para a saúde, causando problemas de pressão nos rins! Agora, uma receita salvadora! Misturando duas colheres daquelas de café com sal, duas colheres de sopa de açúcar e um litro de água fervida, temos um excelente soro que previne a desidratação infantil! Mãe, quero mais pipoca com bastante sal, que veio da água do mar, que foi para a salina e depois foi para a fábrica, onde foi lavado e depois misturado e seco e depois embalado e transportado para o supermercado e depois foi comprado e na minha pipoca foi colocado e ela ficou com um gostinho salgado! Nossa, Kika! De onde vem tanta saúbedoria? Se eu contar, você não vai acreditar! Acabou-se que era doce e que era salgado! Até o programa que vem com mais um De Onde Vem!